Mundo lindo Mundo lindo É música pop Mundo lindo Eu não consigo decorar Mundo lindo Quero um montão de coisas boas Quero muita paz e amor Quero uma vida mais alegre Quero aquecer sem cobertor Quero uma vida diferente Pra quem ama, pra quem sente Quem tem a pouco, tem a mais Quero a humanidade, somos iguais Por quê? Mundo lindo Mundo lindo Mundo lindo Mundo lindo Tem muito medo, eu sei, sei, sei Sabemos o futuro Tem muita coisa estranha Mas te digo O mundo é bacana Fugue! O mundo é como um mantra indiano Não para de girar Não pode passar pano O mundo é lindo pela diferença Diversidade imensa O mundo é como um mantra indiano Não para de girar Não pode passar pano O mundo é lindo pela diferença Diversidade imensa O mundo é lindo pela diferença O mundo é lindo O mundo é lindo O mundo é lindo Obrigado.